Nossa, o pós-game mesmo tem uns papo furado, velho. Tá maluco? Ó, o pós-game desse jogo tem dois defeitos. Mais papo furado que a história principal e menos a Kari. Tem que ter mais a Kari e menos papo furado, velho. Eu não roubei o save dela, eu não roubei o save dela. O save estava lá. Ligado. Melly. Foi que nem o... Foi que nem o...